Xangô Céu de estrelas sem destino De beleza sem razão Tome conta do destino, Xangô Da beleza e da razão Viva São João Viva o milho verde Viva São João Viva o brilho verde Viva São João Viva o milho verde 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 Viva São João Olha pro céu meu amor Veja como ele está lindo Noite tão fria de junho Xangô Canto tanto, canto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre o menino As estrelas desse mundo Xangô Ai São Rã, Xangô, menino Viva São João Viva a refazenda Viva São João Viva Dominguinhos Viva São João Viva qualquer coisa Viva São João Gal canta Caim Viva São João Pássaro proibido Viva São João Viva São João